Música Número de mortes sobe no fim de semana e saúde investiga casos em 135 municípios do estado. Depois da polêmica na semana passada, o estado confirma a instalação de hospital de campanha na Arena das Dunas. Com meta cumprida, vacina contra a gripe está disponível somente nos postos de saúde. E a rotina de isolamento dos italianos, mostrada pelo jornalista potiguar Lucas Fernandes. Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. Música O número de casos confirmados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte subiu para 246. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Jamil Nogueira tem as informações. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmou a morte de mais uma mulher na capital, vítima do novo coronavírus. Era uma mulher de 71 anos que tinha histórico de hipertensão e esteve em viagem para os Estados Unidos no período de 7 a 18 de março. Com ela, o número de mortes por Covid-19 chegou a 7 no Rio Grande do Norte. Já hoje pela manhã, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou os números do novo coronavírus. São 2.363 suspeitos, 246 casos confirmados, 774 descartados, além das 7 mortes. Os casos confirmados de Covid-19 estão distribuídos em 22 municípios. E até hoje pela manhã, 4 mortes ainda estavam em investigação. Jamil Nogueira para o TVU Notícias. Depois da polêmica da semana passada, o Governo do Estado firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral do Estado para ampliar a chamada pública para a contratação da organização que vai montar e gerenciar o Hospital de Campanha de Natal. Jamil Nogueira tem mais informações. O termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual, Federal e o Governo do Estado garante que se inclua também na concorrência para a construção do Hospital de Campanha, sociedades empresariais hospitalares e de saúde em geral. Antes, a chamada era restrita a instituições filantrópicas e organizações sociais. O complexo de saúde a ser erguido na Arena das Dunas terá 100 leitos a serem utilizados exclusivamente para o tratamento de pacientes contaminados com o novo coronavírus. De acordo com o termo de ajustamento de conduta, caso não apareça nenhum interessado no chamamento público, o Governo do Estado se compromete a empregar todos os meios legalmente cabíveis para a imediata instalação e funcionamento do Hospital de Campanha. O secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, fez um vídeo durante o final de semana explicando a necessidade da implantação desse Hospital de Campanha em Natal. O Hospital de Campanha ser instalado no Arena das Dunas, ele está dentro do plano de contingência do Estado e significa uma ampliação dos leitos que já estão programados para serem implantados em todo o Estado. Desde o início, o nosso plano de contingência previa, primeiro, implantar leitos nos hostais públicos, porque isso é um legado que vai ficar para o SUS no Estado. Começando com o Giseu da Trigueiro, o Hostal da Polícia, que terá seus leitos ativados na próxima semana, na sequência o João Machado, na região metropolitana de Natal. Em Mossoró, no Rafael Fernandes, no Tassísio Maia, que deverá ter leitos ativados na UTI já neste final de semana, e nas demais regiões do Estado. Em todas elas, estamos com planos de contingência para garantir a oferta de leitos, a ampliação da oferta de leitos, utilizando tudo aquilo que está disponível na região, sejam hospitais filantrópicos, municipais ou do próprio Estado. E o Hostal de Campanha se insere numa estratégia que vem sendo usada no mundo todo, no Brasil todo, onde todos os Estados estão com planejamento para efetivar isso. A nossa opção de fazer uma chamada pública para instituições filantrópicas ou outro tipo de organização assistencial para gerenciar esses leitos é porque nós não temos equipamentos disponíveis, não temos pessoal suficiente e nem garantia de insumos. Essa organização viria com agilidade, trazendo equipamentos, trazendo insumos e pessoal para garantir essa ampliação do leitos que vai ser necessária. Isso está colocado em todos os cenários, que até o fim de abril, início de maio, teremos um crescimento exponencial de casos e que exigem uma retaguarda adequada para que a gente possa salvar vidas. Então, esse é o propósito do Hostal. Ao fazermos uma chamada pública, procuramos dar transparência e ver quem se habilitava com base em custos estimados que fizemos, que são custos que diferenciam o investimento, que é pequeno, já que o equipamento foi cedido ao governo do Estado, e o custo de gestão que inclui tudo isso, pessoal, equipamentos, enfim. E custos que são, em média, menor do que aquele que pagamos hoje na rede privada do SUS no Estado. Alunos de Medicina e Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, terão a formatura antecipada para atuar no combate à pandemia da Covid-19. A medida foi publicada hoje em uma edição extra do Diário Oficial do Estado. Os alunos do curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, que já cumpriram 93% da grade curricular, serão autorizados a concluírem os estudos da graduação. A medida que antecipa a colação de grau é do governo do Estado para reforçar no combate ao novo coronavírus. A determinação foi publicada hoje em edição extraordinária no Diário Oficial do Estado, na forma de decreto assinado pela governadora Fátima Bezerra, e atinge 28 concluintes que estão no 22º período, de um total de 24 do internato. O internato é uma segunda fase do curso que acontece após os primeiros quatro anos básicos do curso de Medicina. Além dos profissionais de Medicina, o decreto também autoriza a antecipação da colação de grau de 33 formandos do curso de Enfermagem da UERN. Eles já concluíram o curso e aguardavam apenas a cerimônia de colação de grau. De acordo com a governadora Fátima Bezerra, esses profissionais poderão reforçar no combate ao coronavírus nas unidades de saúde do Estado. Jorge Silva, para o TVU Notícias. E a antecipação da formatura foi autorizada pelo Ministério da Educação em portaria publicada hoje e vale também para outras instituições de ensino. Além de Medicina e Enfermagem, cursos de Fisioterapia e Farmácia também poderão antecipar a colação de grau dos estudantes que tiverem cumprido 75% do estágio supervisionado ou do internato. A formatura será temporária e exige que os novos profissionais atuem no combate à pandemia. Passada a emergência, os estudantes precisam comprovar a atuação para conseguir o registro definitivo na área de atuação. O governo do Estado anunciou hoje que vai usar recursos do programa Governo Cidadão para ações de combate à crise provocada pela pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário especial de gestão de projetos, Fernando Mineiro. Parte do dinheiro já começou a ser usada. São R$ 7,5 milhões que vão ser usados na compra de equipamentos e insumos para os hospitais da rede hospitalar do Estado, incluindo os equipamentos de proteção individual para os servidores da saúde. Outros R$ 6 milhões devem ser investidos na compra de alimentos de produtores da agricultura familiar aqui do interior do Rio Grande do Norte para atender famílias carentes, com cestas básicas, a doação de alimentos para essas famílias carentes. Além disso, outros R$ 7 milhões devem ser usados para ações de combate ao novo coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. O dinheiro já foi renegociado com o Banco Mundial para que seja investido nessas novas ações e já está disponível para o uso dos gestores públicos aqui do Rio Grande do Norte. Ian Flávio Maia para o TVU Notícias. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai investir R$ 18 milhões para apoiar ações de combate ao coronavírus aqui no Estado. Jorge Silva tem os detalhes. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para você que acompanha o TVU Notícias. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte recebeu R$ 18 milhões do MEC que serão aplicados no enfrentamento ao novo coronavírus no Estado. A instituição vai utilizar os recursos para adquirir cerca de 100 mil testes da Covid-19 além de equipamentos de proteção individual, os EPIs. A Força-Tarefa da UFRN no combate ao vírus começou no dia 19 de março e aumentou a capacidade de processamento de exames do Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte com testagens para dengue, chikungunha, influenza, H1N1 e Covid-19. O trabalho tem participação do Centro de Ciências da Saúde, Centro de Biociências e o Instituto de Medicina Tropical. De acordo com a UFRN, entre 26 de março e este último sábado, 913 testes para Covid-19 foram feitos nos laboratórios da universidade. Do total, 175 foram positivos e 738 apresentaram resultados negativos para o novo coronavírus. A seguir, o governo do estado encomenda 7 milhões de máscaras para a população e a rotina do potiguar Lucas Fernandes na quarentena na Itália. Não saia daí, a gente traz os detalhes logo depois do intervalo. A Prefeitura de Natal concluiu a primeira fase de vacinação contra a gripe. Com 92% dos idosos vacinados, os postos especiais foram fechados. Quem tem os detalhes é o repórter Jorge Silva. O município de Natal já atingiu a meta de vacinação contra a gripe, com a imunização de 90% dos 82 mil idosos da capital. A boa participação das pessoas permitiu que esse número fosse alcançado antes do término da primeira etapa, que segue até o dia 15 de abril, destinada ao público idoso, maior de 60 anos e profissionais da saúde. Com isso, a partir de hoje, a vacina contra a gripe passa a ser ofertada exclusivamente nas salas de vacinação de 63 unidades básicas de saúde da cidade. Os postos volantes, criados com o auxílio de parceiros, como os drives na Arena das Dunas, Nélio Dias, Via Direta, Pontos da Cruz Vermelha, Hospital Varela Santiago e a Praça Augusto Leite, deixam de funcionar. A campanha continua até o dia 22 de maio, de acordo com o cronograma pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde. A segunda etapa começa a partir do dia 16 de abril. Conversamos com Juliana Araújo, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, que nos traz mais detalhes de como se dará essa segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. As próximas etapas serão, a partir do dia 16 de abril, o grupo com comorbidade, ou seja, aquelas pessoas que têm qualquer doença de base, hipertensão, diabetes, cardiopatia, serão também exclusivas para os profissionais da área de segurança e de salvamento, para as pessoas que estão privadas de liberdade, e agora o Ministério da Saúde inclui os caminhoneiros e motoristas de coletivos. Na terceira etapa, a partir do dia 9 de maio, nós vacinaremos as gestantes, as crianças menores de 6 anos, ou seja, de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, os professores e também vacinaremos as puérperas, ou seja, aquelas mulheres que ganharam o bebê até 45 dias após o parto. Há quase um mês, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de pandemia do novo coronavírus, o que gerou uma corrida em busca de álcool em gel e das máscaras de proteção cirúrgicas. Para garantir que os profissionais de saúde tenham acesso a esse item essencial para os cuidados dos pacientes com a Covid-19, o governo do estado vai comprar 7 milhões de máscaras de tecido das facções do interior. Quem tem mais detalhes é Laísa Félix. Você já tentou comprar uma máscara de novo? Eu nem me arrisquei. E até semana passada, a recomendação do Ministério da Saúde era de reservar o uso do produto apenas para as pessoas possíveis de gripe comum ou da Covid-19, e também para os profissionais de saúde que já estavam sofrendo com a falta desse equipamento de proteção. Só que no fim da semana, o posicionamento do governo federal mudou. E agora a orientação é para toda a população usar máscaras de tecido quando for sair às ruas, com cuidados de uso, manuseio e limpeza específicos. Aqui no Rio Grande do Norte, na última sexta-feira, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social se reuniu com representantes de duas grandes confecções que utilizam mão de obra de 78 oficinas de costura do programa ProSertão. E elas decidiram usar as fábricas para produzir 7 milhões de máscaras de tecido para serem distribuídas com a população. Cada uma dessas oficinas, que são conhecidas aqui como facções, pode produzir cerca de 8.400 peças por dia. O governo do Estado não divulgou os valores dessa operação nem deu detalhes de como as máscaras vão chegar até a população. Agora é esperar. Laísa Félix, para o TVU Notícias. E desde o fim do mês de março, uma equipe do IFRN Campos Nova Cruz iniciou a produção de álcool em gel a 70% para doar a instituições sociais do município. A Polícia Militar e o SAMU já foram beneficiados. Essa foi a maneira que um grupo de servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte encontrou para contribuir no combate ao coronavírus aqui no município de Nova Cruz. O projeto, que inclui docentes, servidores técnicos e alunos do campus, produz álcool em gel a 70% e sabão ecológico feito a partir de óleo de cozinha reciclado. Nós já conseguimos fornecer uma certa quantidade de álcool em gel para a Polícia Militar, para o SAMU, por exemplo. Então, são entidades que puderam receber um pouco de material. e, enfim, são entidades públicas que estão diretamente à frente no combate ao coronavírus, ao atendimento à população e que precisam ser assistidos com esse tipo de material. O campus também, por meio da sua mini-usina, vem produzindo uma quantidade de aproximadamente 100 barras por dia e esse material vai ser distribuído para comunidades carentes, inicialmente aqui numa parceria com a CDL de Nova Cruz, tá certo? Passando todo esse material que contém um kitzinho, na verdade, que contém sabão, desinfetante, tá certo? Para que as pessoas possam, aí nas suas residências, realizar a sepsia de maneira correta, das mãos. Inicialmente, o campus custeou toda a produção com recursos próprios, mas para prosseguir com o objetivo da equipe de distribuir mil litros de álcool e kits de higiene em instituições públicas e comunidades carentes de um município, eles precisam fazer parcerias com empresas privadas e usinas da região que possam fornecer materiais essenciais, como etanol e embalagens para armazenar. Além disso, a população também pode ajudar. Também estamos pedindo que as pessoas possam fazer a coleta de óleo em casa e possam doar para a gente para que esse óleo seja convertido em sabão. Também estamos enviando um projeto, solicitando mais orçamento à CETEC para que a gente possa, nesse momento emergencial, conseguir produzir mais álcool em gel e sabão e fornecer isso à população e às entidades públicas solicitantes. O jornalista potiguar Lucas Fernandes mostra como anda a rotina de isolamento de quem, assim como ele, vive na Itália. A boa notícia é que os números de mortes por lá começaram a cair. O silêncio vazio ainda tomou conta das cidades italianas. A janela do apartamento voltou a ser o lugar de ver a vida passar, ainda que lenta e discreta. Os carros vistos nas ruas na maioria das vezes são viaturas da polícia que controlam as pessoas que insistem em sair de casa. Enquanto isso, grande parte da população opta pelo delivery na hora de fazer as compras para evitar saídas desnecessárias. E o contato com o externo muitas vezes é solidário, como no exemplo dos napolitanos que penduram cestos de comida pela janela para disponibilizar alimentos para quem não tem o que comer. Contudo, os esforços do povo italiano nesse período de quarentena têm gerado seus frutos. E a boa notícia vem dos dados da Defesa Civil que indicam uma redução no número de novos casos da Covid-19 no país. No início dessa semana, o crescimento do contágio foi de 3,4%, muito pouco se comparado aos quase 65% do final do mês de fevereiro. Os dados indicam também uma diminuição no número de vítimas fatais. A Itália já começa a visualizar uma luz no fim do túnel, mas de acordo com os especialistas, ainda não é possível prever quando a rotina voltará ao normal, algo que tem mudado inclusive a agenda do Vaticano e as celebrações relacionadas à Páscoa. O Papa Francisco iniciou nesse domingo os ritos da Semana Santa que antecedem a Páscoa. Pela primeira vez na história, a Missa do Domingo de Ramos foi celebrada via internet e sem a presença de fiéis na Basílica de São Pedro. O TVU Notícias fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite e até amanhã. E se puder, fique em casa. e aí . . . .